Vamos falar de segurança. Um novo equipamento promete ser o salva-vidas do asfalto. Olha só. Lançado oficialmente na FENATRAN, Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, em São Paulo, no ano passado, o Mobileye é um dispositivo tecnológico que diminui sensivelmente os acidentes de veículos no trânsito e nas estradas. Agora já está disponível para qualquer veículo. O equipamento promete ser o salva-vidas do asfalto, porque funciona como o terceiro olho para evitar acidentes. Com uma câmera instalada no para-brisa, o Mobileye pode reduzir em até 90% a chance de colisão, minimizando ao máximo o erro de desatenção por uso indevido do celular e também lê placas e sinalização que o olho humano não percebe. Nos últimos anos, a segurança ativa e passiva dos automóveis evoluiu muito, principalmente nos carros mais luxuosos. Mas, apesar de carros mais seguros, a redução de batidas e acidentes com vítimas graves ou fatais não acompanha a evolução da tecnologia. Além de números expressivos no dia a dia, a cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no Brasil. Em alguns períodos do ano, os acidentes graves chegam até a aumentar, como no Carnaval, que registrou 8% a mais de mortes em relação ao feriado do ano passado. Entre as causas mais comuns de acidentes com morte estão a desatenção do motorista, excesso de velocidade, a ingestão de álcool e a desobediência à sinalização. Uma pesquisa da USP mostra que o motorista, a velocidade constante de 110 km por hora, percebe apenas 10% das sinalizações. A 60 km por hora já são 60% das placas, sem contar o uso de aplicativos que tiram a atenção da sinalização. A tecnologia, que tanta segurança incorporou aos carros, também ampliou a imprudência e desatenção dos motoristas, que olham os smartphones, leem conversas de WhatsApp e entram nas redes sociais enquanto dirigem, tirando o foco do principal, trânsito e sinalização. Para auxiliar os motoristas, o Mobileye já está disponível no Brasil. Esse é um dispositivo com tecnologia israelense, que funciona como um terceiro olho na condução de veículos e emite alertas visuais e sonoros. O dispositivo também lê as placas de velocidade máxima, calcula a distância entre veículos e prevê impactos antecipadamente, atuando como salva-vidas do asfalto. Por meio de uma câmera instalada no parabrisa do carro, próxima do ponto de apoio do espelho retrovisor interno, o Mobileye consegue identificar formas, veículos e pedestres, além de texturas, como marcações de faixas e placas de sinalização de trânsito. Os dados internos e externos são interpretados em milésimos de segundos, e o visor do Mobileye emite sinais de alerta ao calcular potenciais riscos, que podem ser o impacto com outro veículo, o cruzamento de pedestres e ciclistas, ou ainda a saída do motorista das faixas que delimitam o sentido das estradas e rodovias. Ao receber o alerta, o motorista ganha um tempo de reação para poder diminuir a velocidade, frear ou desviar do obstáculo. Segundo o fabricante, a tecnologia previne 90% das colisões decorrentes de falhas humanas, que causam, anualmente, 1,5 milhão de mortes e deixam 50 milhões de feridos em estradas no mundo. A tecnologia para frotas inteligentes é utilizada pelas principais montadoras do mundo, como BMW, Audi, Volkswagen, Volvo, Nissan, Ford, Honda, General Motors, entre outras. Tempo. Até mesmo um segundo pode fazer toda a diferença. Pode afetar muitas coisas. Mas e se você pudesse ter esse tempo de volta? Estudos mostram que a tecnologia de prevenção de colisões pode evitar quase 30% de acidentes. O sistema de prevenção de colisões da Mobili lhe dá tempo para reagir. A câmera da Mobili examina a estrada à frente e usa seu chip IQ e algoritmos de visão computacional para detectar perigos em potencial, avisando o motorista com alertas em tempo real. Alerta de colisão com pedestres e ciclistas. Alerta de colisão frontal. Alerta de saída de faixa. Alerta de distância entre veículos. O sistema Mobili é um investimento único e que pode ser instalado em praticamente qualquer veículo. Além de se integrar perfeitamente com a maioria dos sistemas de telemetria, quando os segundos são importantes, os alertas em tempo real fazem toda a diferença. O sistema Mobili. O sistema Mobili. Ele deve passar todas as mantALras no público.